Boa noite pessoal, boa noite, bom dia, deixa eu ver, desde a madrugada, boa madrugada aí pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, hoje, nesse exato momento, não, nesse exato momento não, mas era uns 10 minutos atrás, eu já programei o sorteio do prêmio dos 6 mil inscritos, conforme eu prometi, eu disse que quando alcançasse a marca de 6 mil inscritos ia fazer um sorteio, e o prêmio pessoal dos 6 mil inscritos é tchan 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 tchan, nada mais, nada menos que uma manopla universal, ela é dourada, eu não sei se é ferro ou alumínio que é essa parada, mas ela é bem bonitona, eu já vi em umas motos aí, inclusive, ela é bem bonitona aí, serve até em bicicleta, até em bike, tem uma galera aí que me acompanha que tem bike, quiser colocar na bike também, dá pra colocar, moto, qualquer uma, e é isso aí, como será feito o sorteio? Antigamente, eu publicava um vídeo, como esse, e pedia pro pessoal comentar aí embaixo, e depois eu fazia um sorteio manual no site, eu copiava todo mundo, jogava lá no arquivo, e aí todo mundo era, em forma aleatória, o sistema fazia lá um sorteio. Só que agora tá muito, como cresceu bastante, graças a Deus o canal, e também cresceu o número de pessoas que estão participando dos sorteios, eu tive que fazer o sorteio pelo Facebook, tá pessoal? Então, me desculpe aí as pessoas que não tem Facebook, se puder, faz um Facebook, pra poder concorrer aí, ou então pede pra mãe, pede por irmão, pede pra alguém cadastrar, pra poder se cadastrar, é bem simples, na descrição desse vídeo vai ter um link, e nesse link, você clicando no link, você vai ser redirecionado pra uma página do Facebook, onde você clica em quero participar, clicou em quero participar, aí você já tá dentro do sorteio, beleza? Então aí, uma manoplinha aí pra vocês aí, só uma pequena forma de demonstrar minha gratidão por cada um de vocês, tá bem corrido pra mim, agora eu voltei a trabalhar, tá bem corrido mesmo, pra fazer sorteio e tudo mais, então eu vou começar a fazer agora, a cada 10 mil inscritos, né? Então, como agora eu tô com 6 mil, graças a Deus eu tô com 6 mil aí, quando eu chegar com 10 eu vou fazer mais um, e aí de 10 pra 20, vamos ver se a gente chega lá, né rapaziada? Vamos lutar pra isso aí, e vamos fazer os outros sorteios. Prometo aí que os outros, vou ver se eu faço sorteios em aleatório, porque esse sisteminha aí do Facebook, ele sorteia só um prêmio, parece, eu vou ver direitinho, mas eu acho que ele sorteia só um. Eu tenho mais alguns outros prêmios aqui, então dependendo de como for, eu faço sorteios aí na... conforme for passando aí o tempo, não chegando aos 10 mil, a gente vai fazendo uns sorteiozinhos aí de vez em quando aí, pra dar uma retribuída de uma forma pequena aí, né, pra vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí, boa sorte a todos os participantes, muito obrigado por todos vocês, isso aí é só uma pequena gratidão aí, infelizmente não consigo compensar todos com prêmios, mas aí eu vou sortear aí, e o vencedor é o sortudo da vez, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, boa sorte aí, participem, fui!